Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Júlia, aqui do canal Jovegas Suculentas. Espero que vocês gostam desse vídeo. Se gostar, se inscrevam, deixe o seu like, que hoje eu vou mostrar, tipo, 10 plantas que eu acho que estão muito bonitinhas aqui no meu jardim. Lindeza toda. Tem várias que estão muito bonitas, mas eu vou mostrar 10 que eu acho que estão muito perfeitinhas. A primeira, gente, eu escolhi essa por conta dessa lindeza, dessa floração que está nela. Olha só que lindo esse buquê. Olha só, não poderia deixar essa aqui de fora, que é a minha linda falcata. Ela deu flor aqui no centro e eu estava morrendo de medo dela não dar mudas, mas já começou a dar umas mudinhas ali embaixo. Olha só, então, vamos apreciar essa lindeza dessa floração dela. É a segunda floração que está dando nessa mesma muda, gente. Eu cortei, eu pudei a haste dela, ela começou a crescer como se fosse mais uma mudinha, mas no fim não era mudinha, era mais uma haste floral. Olha só, só que agora lá no pezinho está nascendo mais mudinha. Essa aqui também já deu e já está saindo algumas mudinhas aqui no centro. Olha só. Então, eu vou tirar essa aqui e vou fazer mais umas mudinhas dela, que eu acho muito linda essas falcata. E o outro eu não poderia deixar de fora também, meu rabo de macaco. Como está se desenvolvendo bem aqui, gente, olha só. Montos de brotação novas, as hastes dele estão bem bonitas, compridas, bem branquinho o pelo. Ainda não me deu flor. Não vejo a hora de sair umas florzinhas dele. Que é lindo, gente. Sou apaixonada por esse cacto. É o Rio de Vitéria Colademonones. É um nome muito difícil de falar, gente. Mas é lindo. Olha só. Então, esse aqui é o segundo cacto. Suculenta que eu acho que está um arraso. Olha só. Está lindo, né? A terceira suculenta, gente, é essa daqui, que eu acho que está tão bonita. Ela demorou de se desenvolver. Olha que lindeza aqui embaixo da folha, gente. É cheio dessas, tipo, umas verruguinhas. Olha só. É muito lindinha, gente. Linda, linda. É a Berrarenses Funk. Calanchoe Berrarenses Funk. Ela está muito linda. Ela começou a se desenvolver agora e está crescendo bastantinho. Passei ela para um vasinho maior já faz alguns dias. Agora, eu acho que ela está muito linda. Ela pega por folha, se estiver quebrada. Olha só. Essa aqui mesmo. Ela está cheia de raizinha e ela está quebrada, olha. Está vendo? Então, ela pega muito fácil por folha. Saiam várias brotinhas na folhinha. Não é só a folhinha, saem muitos brotinhos. Que linda. Eu acho ela um arraso, gente. Está muito bonita. Olha só. A outra, gente, é essa lindeza toda aqui. Olha só. Ela está com uma rama. Essas ramificações aqui estão muito bonitas. Acho que ela está no auge dessas raminhas. Olha só. Que coisa mais fofa. É a bolvéia volumbrilis. A cebola trepadeira. Um novo brotinho aqui. Mas está um espetáculo, gente. Muito bonita. Ela tinha perdido todas essas ramas aqui. Aí agora rebrotou essa aqui de novo. Eu fiz algumas mudinhas dela. Tirei essa capinha que fica aqui. Por isso que ela está lisinha, bonitinha. Coloquei para brotar ali. Vou mostrar para vocês como que está. Olha isso aqui, gente. Olha, está vendo? Coisa mais linda. Saiu muitas cebolinhas. Espero que elas vão para frente. Essas aqui são da casquinha daquela da cebolinha lá. Muito bonitinha, gente. Olha só. Brotou bastante. Espero que mais para frente eu tenha várias mudinhas daquela. Para não fazer uma bacia bem cheia dela. Vai ficar um espetáculo, gente. É muito bonita. A próxima, gente, é essa daqui. Olha que espetáculo que está a coloração dessa planta, gente. Ela é muito bonita, brilhante. E no inverno ela fica mais escura e essas bordinhas mais avermelhadas. É muito linda. Essa aqui eu acho que é uma híbrida de porpo soro. Da equiveria. Ela é muito bonita, gente. Lindíssima. A próxima é essa daqui. Coisa mais linda, gente. Olha a coloração dessa aqui. Isso que ainda não... Não estamos no frio ainda. Mas ela tem essa coloração linda. No inverno ela fica muito mais vermelha do que essa aqui. Então, eu achei que já está lindíssima. Mas quando vir o frio vai estar mais linda ainda. Olha que lindeza dessa planta. A equiveria, México. Fantástica a coloração dessa planta. Essas ondas que tem nas folhinhas também. Muito bonita. Está com arte floral. Esse aqui para reproduzir eu posso tirar essas folhinhas para brotar. E depois colocar o arte também para brotar. Também ela brota muito fácil. A próxima é essa lindeza aqui. Olha quantos frutinhos que tem nessa suculenta. Olha só. Como você está dizendo é que linda que ela está, gente. Esses frutinhos aqui deixam um espetáculo de linda. Esse colorido meio roxinho. Meio rosa. Olha só que lindeza essa suculenta. Esses frutinhos aqui podem semear que ele nasce normalmente. Olha só. Ou tirar uma haste desse aqui. Na terra ela enraiza também. Ela demora um pouco mais de enraizar. Eu acho que ela ia demoradinha para enraizar. Mas ela enraiza e enche o vaso muito rápido. Que lindeza que está, né? Olha que espetáculo. Ela com o vaso bem cheio fica muito mais linda ainda. A outra é essa daqui. É uma Equeveria Albert Bynes. Eu queria muito essa planta. Já comprei duas. E a outra minha afungou e morreu. E eu voltei e comprei essa aqui de novo. Já faz algum tempinho já. E graças a Deus ela está indo super bem. E eu acho que ela está um espetáculo. É fantástica essa planta. Olha só que lindeza. Espero que dessa vez ela não morra, gente. Porque ela é muito linda. Brota por folha. Ela é meio chatinha por conta que ela dá fungos muito fácil. Quer dizer, o fungo pega ela muito fácil. Então ela tem a folha bem grossinha. Às vezes você acumular água aqui no centro. Pode apodrecer muito fácil também. Mas é uma suculenta muito bonita. A próxima é uma outra Equeveria. A Equeveria Unguiculata. Ela sempre tem umas pintinhas aqui na borra. Mas essa aqui não tem nada de pintinha por enquanto. Não sei por que. Ela parece uma outra suculenta. Mas eu comprei ela com uma Unguiculata. Mas ela está muito linda. Essas plantas que tem essas pontinhas. Eu amo demais. Que lindeza que ela está, gente. Olha que coisa mais fofa. Muito linda. E a próxima, gente, é essa Calanchoia aqui. Olha a lindeza que está essa variegação dessa planta. Que linda. E não poderia deixar ela de fora. Quanto lindeza dessa suculenta. Eu achei que ela cresceu até rápido. Porque geralmente as variegatas demoram um pouco mais a crescer. Fiz nesse arranjo aqui. Acho que ela está muito linda. Está se sobrepondo sobre as outras. De tão bonita que ela está. Então, gente, essa é a última. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe um like. Se inscreva. Dá essa forcinha aí para mim. Para motivar a gravar mais vídeos. Olha só. Está muito bonita essas plantas. Andei fazendo algumas modificações em alguns dias aí. Olha que linda que estão, gente. Então, fique todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.